Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mikannn com três Ns no final e hoje eu vou falar sobre Stranger Things que é a série que tá fazendo o maior sucesso e todo mundo tá comentando você não tá escondido debaixo de uma pedra nos últimos tempos você provavelmente viu alguém comentar sobre ela no Facebook ou no Twitter e não é à toa que todo mundo tá falando dessa série porque ela é muito boa mesmo e eu também queria recomendar aqui e assim, esse canal não é um canal de séries e eu sempre falo isso, as pessoas pedem pra eu comentar sobre várias séries e eu falo que não porque eu não sou uma especialista em séries e eu não acompanho muitas, eu até falei no meu vídeo de 50 fatos sobre mim que eu não acompanho quase nenhuma série porque eu não gosto de me comprometer de assistir episódios semanais, a única que eu me comprometo de verdade é Game of Thrones e eu vejo uma ou outra assim, da Netflix, não vejo tantas e quando eu for falar de alguma série aqui no canal, eu quero que seja uma série que tenha a ver com o meu público e que eu goste muito, que tenha essas duas coisas, então além de me maravilhar tem que ser uma série que tenha essa coisa de especular, de ter teorias que tenha a ver com o que eu apresento nos outros vídeos do canal também e com o que eu já faço com Game of Thrones e eu acho que Stranger Things tem esse perfil, por isso que eu decidi falar aqui também a gente tem uma época que todo mundo fala que as mídias estão meio sem criatividade porque toda hora tem reboot, tem remake, tem continuação de coisa que tava parada desde os anos 80 tem reencontro e revival de elenco de séries, não sei o quê e realmente isso tá rolando não só no cinema, como nas séries também direto tem revival, teve revival de Full House recentemente nos animes também, eles estão pegando vários animes velhos e dando uma nova roupagem e isso não necessariamente é uma coisa ruim mas as pessoas têm criticado muito porque, ai, falta material original minha opinião é que não necessariamente isso é uma coisa ruim, eu acho que tem como tirar novidades dessas coisas eu acho que, lógico, existe muito material que é simplesmente falta de criatividade, sim mas eu acho que no caso de Stranger Things, por exemplo eles conseguiram pegar um catadão de coisas dos anos 80 e ainda assim transformar em uma coisa nova uma coisa que é interessante de ver pro pessoal de hoje em dia, sabe? antes de falar mais sobre o que eu achei da série, eu acho importante dar um contexto sobre a história dela lembrando que esse aqui é um vídeo que não vai ter spoilers, eu vou evitar ao máximo dar spoilers vou falar o básico do básico do básico pra você não ter sua experiência estragada eu acho que se você ainda não assistiu a série, vê esse vídeo pra você se preparar pra ela e depois vai assistir Stranger Things é um nome difícil de falar pra mim porque eu não consigo falar TH certo, tá bom? então eu vou falar de um jeito bizarro durante o vídeo sinto muito, minha dicção em português já não é boa, imagina em inglês mas vou tentar essa série, como o próprio nome diz, é Coisas Mais Estranhas é sobre acontecimentos estranhos que rolam em uma cidade no interior dos Estados Unidos e a história começa quando depois de uma sessão de RPG um dos meninos que tava jogando desaparece misteriosamente é uma coisa meio sobrenatural, etc e eu não tô dando nenhum spoiler falando isso porque é uma coisa que acontece antes de passar os créditos no primeiro episódio essa é a primeira coisa que acontece na série e eu acho que essa coisa que eu acabei de contar é a única coisa que você precisa saber pra começar a assistir é a única coisa da história que você precisa saber porque eu acho que o legal dessa série é você descobrindo os mistérios a partir daí então você só precisa saber o menino chamado Will Byers aparece todo mundo fica maluco procurando por ele e coisas estranhas acontecem é isso gente basicamente a história é isso e eu sinceramente acho que você sabendo só isso se você começar a assistir a série agora logo depois de ver esse vídeo você vai ter muita dificuldade pra parar de assistir você vai querer ver um episódio depois do outro os episódios eles terminam não necessariamente em cliffhangers mas de maneiras que você quer saber o que vai acontecer tenha uma informação nova, alguma coisa que você quer logo sabe a resposta e aí você tem um episódio lá porque a Netflix já disponibilizou todos de uma vez são oito episódios então é bem possível que você vire a noite assistindo por outro lado eu acho que a série se beneficiaria bastante se ela saísse um episódio por semana sabe, que nem uma série tradicional eu acho que como a série tem toda essa pegada de ficção científica e de mistérios e de coisas sobrenaturais etc meu, muitas pessoas iriam ficar nas redes sociais toda semana especulando e esperando ansiosíssimas pelo próximo episódio eu fico só pensando, se eles não tivessem disponibilizado tudo de uma vez eu ficaria nervosíssima eu não ia aguentar esperar pelo próximo e eu acho que a série poderia se beneficiar muito desse hype que iria se criar se Game of Thrones, que não tem essa pegada de ficção científica e mistérios de conspiração tanto assim, já se beneficia muito dessa especulação eu acho que Stranger Things poderia se beneficiar no estilo Lost, sabe de todo mundo ficar caçando pra resolver o mistério seria uma maravilha lógico, eu acho que a Netflix sabe o que tá fazendo em soltar tudo de uma vez mas eu tenho essa impressão de que o hype seria muito maior e eu acho que essa coisa de especulação é uma coisa que me atrai muito em séries vocês vêm por exemplo com Game of Thrones, eu adoro ficar especulando vendo o que que tá acontecendo, tentando entender e Stranger Things conseguiu isso sem fazer uma coisa que eu odeio, que é ser muito pretenciosa tem séries que tentam ser de ah, ficção científica e conspirações, não sei o que mas as vezes são tão pretenciosinhas que eu fico bodeada de assistir porque eu fico pensando que a série tá te chamando de burro, sabe ah, sério, jura e Stranger Things eu não achei eu achei que é uma série simples eles não são pretenciosos mas ao mesmo tempo rola uma profundidade que quem quiser estudar mais e pesquisar vai ter essa profundidade, vai conseguir encontrar material e pra mim isso é ouro uma coisa que ao mesmo tempo é simples e é profunda, sabe só pra ter uma noção, os Duffer Brothers que são os cineastas que criaram a série eles escreveram um documento de 30 páginas só explicando uma dimensão que é mencionada na série que tem importância no enredo 30 páginas só com detalhes de como funciona qual que é a lógica interna e nessa primeira temporada eles só pegaram um trechinho daquele documento então eles tem muitas coisas mais pra revelar e eu acho isso muito legal porque você as vezes só pensa no que vai ser mostrado em tela e aí quando você vai criar uma história a parte você vê que aquele universo talvez não faça tanto sentido, sabe você precisa ficar inventando aí você tem que fazer retcon pra corrigir o que você já tinha mostrado de errado, sabe então eles tem essa preocupação em já criar um sistema de regras pra esse universo é uma coisa que eu gosto bastante eu sei que parece meio bobo mas eu admiro muito quando eles botam um esforço na coisa, sabe você vê que a pessoa fez a lição de casa dela e em Stranger Things você vê esse cuidado deles em todos os detalhes você vê que tem amor nas coisas, sabe você vê, por exemplo, a música que toca os dados no tabuleiro do Dungeons & Dragons o desenho que a criança fez tudo é muito assim eles pesquisaram e eles botaram todos os detalhezinhos e tudo que tá lá é bonitinho o uniforme dos policiais é inspirado nos uniformes de policial do tubarão, sabe várias coisas os caras eles pesquisaram bonitinho e você percebe que aquele universo foi bem trabalhado e como eu falei do negócio do uniforme dos policiais eles pegaram muitas referências dos anos 80 até o propósito da série eles colocam logo na primeira linha de apresentação que a série é uma carta de amor aos filmes dos anos 80 aos filmes sobrenaturais dos anos 80 então toda essa coisa de mistério toda coisa de crianças andando em bicicleta explorando você pega muitas referências de Conta Comigo de Goonies, de ET, de livros do Stephen King eles pegaram e fizeram uma saladona de referências e eu nem vou mencionar todas aqui porque é meio impossível são muitas se vocês quiserem posso fazer um vídeo só com as referências falando a respeito porque são referências muito legais você vê que os caras eles cresceram com isso e eles pegaram todas essas coisas que fizeram a infância deles e botaram lá só que assim, eles não botaram todas essas coisas lá de um jeito gratuito eu vou explicar isso daqui a pouco e uma advertência aqui eu não vivi os anos 80 eu nasci em 92 isso quer dizer que eu só fui viver mesmo a infância do final dos anos 90 e começo dos anos 2000 então eu não peguei essas referências quando elas saíram esses filmes tipo ET, Conta Comigo, não sei o que todas essas coisas eu fui ver depois e isso eu vi tem muitas referências lá que eu não assisti então talvez eu não tenha pego várias referências que tem na série ao mesmo tempo as referências dos anos 80 estão por toda parte na nossa cultura pop é a cultura dos nerds que são considerados nerds antigões hoje em dia então todas as coisas que eles assistem assim que fazem referência exalam anos 80 então é lógico que mesmo quem não viveu aquela época pega essas referências sim você vê uma familiaridade você reconhece o clima você reconhece a estética você reconhece muitas das tramas porque são tramas que elas ecoaram por toda a cultura pop sabe? mas é isso que eu comentei mais cedo e que eu achei muito legal em Stranger Things que as referências não são só pela referência elas fazem parte daquele universo de um jeito que você não fica ah legal eles estão fazendo referências hahaha se tirar as referências não tem nada não é que nem algumas coisas que o pessoal critica por exemplo em The Big Bang Theory que as vezes a piada é meio vazia sabe? você só joga um monte de referência isso aqui vai ser uma batalha pela Tadis no campo de batalha de Transformers vs Thundercats inspirada em Game of Thrones e aí a pessoa ah cadê a piada? e Stranger Things não tem isso não é uma coisa tipo joguei a referência aqui a toa e se vira pra entender tipo os meninos jogarem Dungeons & Dragons faz parte da maneira como eles investigam a situação eles usam o conhecimento que eles têm de jogar RPG pra explicar algumas coisas de como funciona o universo de explicar criaturas eles transportam isso pra vida real sabe? aí uma música do The Clash que é usada durante a série é usada em momentos de relação entre familiares etc mas também é importante em vários momentos do roteiro então eles não pegam e jogam a referência assim pra você tipo ah nossa como eu sou esperta entendi e ficar só por isso mesmo a história de Stranger Things tem 3 núcleos separados e eles parecem bem distintos no começo da trama mas depois você vê que eles têm muitas relações entre si você tem o núcleo dos adultos que tem a Joyce que é a mãe do menininho que desapareceu e tem o policial Hopper que investiga você tem o núcleo dos adolescentes que tem o Jonathan que é um menino meio esquisitão que é irmão do menino que desaparece tem a Nancy que é uma menina toda bonitinha que é apaixonada pelo cara que é tipo um valentão da escola, o Steve e tem o núcleo das crianças que tem os menininhos que jogavam RPG e tem uma menina nova que entra que é Eleven tem o cabelo raspadinho que vocês já devem ter visto no trailer e em vários dos memes que estão circulando por aí e o elenco é muito incrível, principalmente o elenco infantil eles roubaram a cena mas assim, eu arrisco dizer que todo mundo trabalhou bem, sabe? eu acho que todo mundo estava no papel até a Ilona Ryder que teve gente que criticou como uma mãe desesperada, não sei o que eu acho que ela fez o papel dela muito bem era o que tinha pra fazer lá ela entrou naquele clichê e ficou no clichê mas assim, de um jeito muito legal mas as crianças foram sensacionais foram muito legais mesmo e uma coisa que eu achei muito legal é que todos esses núcleos eles abordam o mistério de uma maneira diferente que tem a ver com a idade deles cada um tem o seu jeitinho de investigar mas não é por isso que eles não os colocam em perigo por mais que os adultos estejam com a parte mais serious business da investigação as crianças também passam por perigos também é tenso os próprios conflitos entre eles trazem perigo então você percebe que nenhum personagem está muito a salvo o que eu achei muito legal muito arriscado da parte deles de fazer é legal você ter essa coisa de que ninguém está a salvo então realmente se importa com os personagens e outra coisa que eu acho muito legal é que lógico, eles beberam muito da fonte dos anos 80 etc até nas tramas e nos clichês de personagem então você tem os nerdzinhos que jogam RPG e apanham na escola você tem o menino estranho que é meio creepy apaixonado pela menina bonita a menina meio nerdzinha que não pega ninguém mas é amiga da menina bonita e aí o galã esses clichês estão todos lá só que eles conseguem sair desse clichê o que eu acho muito legal eles extrapolam sabe você tem um desenvolvimento de personagem e tem alguns personagens que você não esperaria que eles tivessem esse desenvolvimento o que é uma coisa legal é tipo um ar fresco na trama sabe você pensava que todos iriam seguir os clichês mas não necessariamente tem umas coisas que extrapolam aí que eu acho que foram muito positivas para a série meu único problema com personagens da série foi com os agentes do governo que são os personagens que aparecem ao longo da trama não vou falar muito bem o que eles fazem para não dar spoiler mas eu achei que as ações deles não são muito legais assim não tem muita coerência nas ações deles muda muito de um caso para o outro eu sei que dá para explicar mas assim eu me incomodei um pouquinho e eu vi que bastante gente se incomodou também eu acho que na próxima temporada eles poderiam resolver isso um pouquinho melhor mas eu acho que em geral isso não atrapalhou tanto a trama assim você só fica tipo ué por que? mas não teve tantos problemas assim tirando essa parte dos caras do governo e tal a trama de mistério e perigos etc é muito legal eu investi meu tempo sabe eu não conseguia dormir eu fiquei assistindo, assistindo, assistindo e ao mesmo tempo eu gostei muito do desenvolvimento dos personagens a relação entre eles tanto que as vezes eu até nem ligava tanto para a trama principal sabe do mistério e ficava querendo ver as interações entre os personagens isso não quer dizer que a trama central seja ruim hein é só que eles conseguiram fazer de um jeito que eu gostei de todos os personagens gente é muito legal quando os personagens principais todos são muito legais e são bem desenvolvidos sabe e aí sempre tem aquele momento dos diferentões que a galera ai não sei o que vocês viram essa série é muito igual aos filmes dos anos 80 e gente, primeiro que assim a intenção da série foi ser igual aos filmes dos anos 80 eles quiseram mesmo fazer um saladão de referências então é óbvio que muitas coisas iriam sair parecidas porque é intencional sabe mas ao mesmo tempo eu não acho que foi previsível assim não porque eles tem tantas referências tantas e não só referências dos anos 80 eles tem algumas referências modernas também para fazer tipo aquele filme da Scarlett Johansson Under the Skin eles tem umas referências visuais desse filme então você não tinha como saber se ia ter alguma guinada no meio da história que eles iam pegar uma referência inesperada você não tinha como prever exatamente o que ia acontecer sabe eu acho que essas pessoas que reclamaram assim que é previsível não entenderam muito o objetivo da série e na minha opinião ela é familiar a ponto de você se sentir confortável tipo ah eu conheço essas coisas já vi antes mas ao mesmo tempo tem alguma coisinha que eles vão mudando sempre que te mantém vidrado porque se fosse só é igual a todas as coisas as pessoas não teriam essa coisa de querer assistir não é só pela nostalgia sabe até porque por exemplo eu não tenho essa nostalgia dos anos 80 eu conheço os filmes etc alguns deles hein e eu não tenho essa coisa ai nossa anos 80 adoro que saudades deve ter muita gente que tem isso mas assim não estaria fazendo tanto sucesso assim se fosse só pela nostalgia tem umas coisas que as pessoas falam que eu não entendo sério além disso tem que lembrar que ah beleza você viu todos os filmes dos anos 80 você é foda mas muita gente que assina netflix hoje em dia não viveu esse tempo não assistiu muitas das referências então a pessoa vai ver como se fosse uma coisa nova sabe e vai ser muito legal ela pegar essas referências depois talvez ela possa até assistir aos filmes antigos pra ver o que foi a inspiração de Stranger Things eu não acho que todas as coisas tem que ser 100% originais todo o tempo porque é impossível você fazer uma história 100% original inclusive mas eu acho que Stranger Things cumpriu o propósito de ser uma homenagem aos anos 80 e ainda por cima conseguiu ser mais original do que muita coisa que tem por ai eles confirmaram que a série vai ter uma segunda temporada e não deve ser uma continuação direta que nem as séries de tv costumam ter mas vai ser meio como se fosse Stranger Things 2 uma continuação de filme até porque muita gente falou que parece que é um filme de 8 horas e realmente parece que é um filmão assim mega longo que você vai assistindo pedacinho por pedacinho e ai se eles fizeram como se fosse um filme 2 eu acho muito mais interessante né do que se eles pegarem continuação direta eles até falaram que eles pretendem fazer como Harry Potter no sentido de você acompanhar os personagens crescendo então talvez tenha uma pulada de tempo ai entre as temporadas acho que vai ser bem interessante muita gente falou que talvez fosse legal fazer como American Horror Story que você divide as temporadas cada história é contida entre as temporadas mas tem uma relação entre as temporadas etc talvez fosse legal de fazer também eu acho que seria uma boa ideia mas eu quero saber o que mais vai acontecer nessa cidadezinha eu to bem empolgada pra próxima temporada pena que agora tem que esperar um ano inteiro né quero ver mais daquele documento lá de 30 páginas que eles falaram que eles criaram eu quero saber todos esses detalhes gente eu vou especular muito por sinal eu to cheia de teorias sobre a série to cheia de coisas e informações sobre a série que eu to super ansiosa pra contar assim mas eu não sei se vocês gostariam de ver no canal então se vocês querem saber mais sobre Stranger Things ó não consigo falar direito do nome da série gente desisto se vocês querem que eu fale mais sobre coisas mais estranhas dessa série da Netflix diz aí nos comentários se vocês querem vídeo de teorias se vocês querem vídeo de referências se vocês querem vídeo de especulação se vocês querem que eu faça análise com spoilers diz tudo aí nos comentários digam também o que vocês acharam da série quais foram os seus momentos preferidos mas lembra sempre por favor de avisar quando vocês forem dar spoiler pro pessoal que ainda não assistiu a série não ter a experiência estragada porque eu realmente acho que essa série é legal da pessoa ver sem saber muita coisa da história antes se você gostou do vídeo por favor curte aqui embaixo assina o canal um beijo e até a próxima até a próxima tchau 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 tchau